No programa vamos colocar a cidade em destaque. Falta produto para fazer funcionar o fumacê aqui em Cuiabá, no combate à dengue, já que os casos vêm aumentando diariamente aqui em Cuiabá. Essa denúncia partiu do vereador Dilemário Alencar, que convocou o coordenador da Vigilância Sanitária para prestar esclarecimentos aqui na Câmara Municipal. Eu tenho recebido algumas informações de que está faltando material para o devido combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti, de forma que nós precisamos convocar o diretor da Vigilância Sanitária de Cuiabá para ver se essas denúncias procedem e também para que ele apresente aqui na Câmara Municipal um calendário de enfrentamento ao mosquito da dengue, que tem deixado a população de Cuiabá muito preocupada. Está aumentando muito e, veja, neste ano está chovendo pouco. Então, não era para ter tanto aumento de casos de dengue em nossa cidade, de tanta proliferação do mosquito. Então, eu estou juntando essa informação de que está faltando material para borrifação, também o chamado fumacê, apesar que eles fazem de outra maneira agora, mas o produto, o inseticida para fazer a devida borrifação, eu tenho informações que está faltando, ou tem muito pouco desse produto, certo, para atender as quatro regionais de Cuiabá no depósito da Vigilância Sanitária. Eu apresento hoje, está certo, em caráter de urgência, na sessão da Câmara Municipal e penso que não vai ter nenhum problema, porque hoje, um dos assuntos que a população está preocupada, além dos buracos, além da falta de infraestrutura da nossa cidade, é a questão da saúde. E a dengue hoje está na pauta, por isso, estamos apresentando como uma forma de exercer a nossa fiscalização perante esse assunto que, volto a dizer, está trazendo muita preocupação para a nossa população.